Olá cachorrinhas! Olá cachorrinhas! Tudo bem com vocês? Então, espero que sim! Bom, aqui falando a Clara indo ouvir o dia hoje é um aviso que a gente está muito feliz a gente está em setembro está quase acabando e eu estou muito feliz que dia 5 de outubro é o meu aniversário e dia 2 de outubro é o aniversário do canal! O aniversário eu vou completar dois anos dia 2 de outubro ele vai fazer um ano um ano e eu estou muito feliz porque também vai chegar meu aniversário e eu vou mostrar o LPS que eu irei comprar na americana eu estou muito feliz ele é cheio de acessórios e eu nunca tive um monte de acessórios de LPS gente, eu nunca tive era o meu sonho, né? e agora eu tenho né? na verdade ele não está aqui, né? né? então eu vou mostrar aqui pelo site da Americanas tá? bom gente eu estou procurando aqui no meu celular vou tentar procurar enfim, gente, estou muito animada será que eu vou ganhar mais presente de aniversário? eu não sei e também eu não vou ganhar presente de dia das crianças porque o meu presente de aniversário vai valer como dia das crianças porque o meu aniversário é em outubro, né? e eu estou muito animada muito, muito animada para comprar bom gente é esse é tá cadê? 26 e 31 reais e acampamento feliz eu vou clicar aqui para vocês verem melhor está um pouquinho ruim está travando um pouco o celular mas é, né? cozinha e mercadinho só que está escrito acampamento só que está é da escrita aí embaixo é acampamento feliz então é e gente estou muito animada gente sabe que o meu LPS sabe correr? ó sem as mãos vai vai celular é é uma cocker uma caminha outra caminha que tem um LPS micro um ursinho uma lanterna uma garrafinha de água duas maçãs uma pazinha um aí gente acho que é um carrinho uma fogueira um ossinho e um marshmallow e o trailer e outra garrafinha é assim aqui dentro e é esse bom cachorrinhas bom cachorrinhos foi esse um aviso tchau tchau